Aí vem o Cleberson, partiu aqui pela direita, 3 contra 2, Ronaldinho lá pelo meio, tá pedindo para o Ronaldinho, Cleberson, nosso preto, chegou o Ronaldinho pela esquerda, bateu, GOOOOOOOL!!! Brasil! É do Brasil! Brasil! O Ronaldinho! Aos 42, no segundo tempo ele queria uma bola só, ele só queria uma chance para fazer o gol dele, Mack botaram na frente e fechou o Ronaldinho, artilheiro da copa, 5 gols, meteu lá dentro 2 para o Brasil, 0 para a Bélgica, Obrigada.